O Ângel do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o Verbo Divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Infundi, Senhor, em nossas almas A vossa graça, vô-lo pedimos Nós que conhecemos pela anunciação do anjo A encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho Cheguemos pelos merecimentos da sua paixão E morte de cruz, a glória da ressurreição Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Meu irmão e minha irmã Que bom fazer este caminho de espiritualidade com você Hoje queremos falar sobre algumas escolas de espiritualidade Quero falar sobre a espiritualidade inaciana A espiritualidade marcada por Santo Inácio de Loyola Ele é um místico moderno Ele nasce na Espanha em 1491 E possui uma espiritualidade centrada Marcada pela plena gratidão Santo Inácio foi ferido em uma guerra E teve tempo para olhar-se E você, tem tempo para olhar-se? Que bom que Santo Inácio foi ferido numa guerra E aí ele pôde parar Para olhar-se, para observar-se Ou numa linguagem bem nossa Ele fez um pleonasmo vicioso Inácio entrou para dentro Para sair para fora Plena gratidão E a finalidade da congregação que ele cria O ser jesuíta para a igreja Amar o Papa Criando os exercícios de espiritualidade Embasado nos monges E nos padres do deserto Santo Inácio de Loyola Conheceu os padres do deserto O contexto de Santo Inácio É fazer uma espiritualidade Para todos A espiritualidade não pertence A uma elite intelectual No contexto da reforma Ele foi interrogado também Pela inquisição Em 1500, mais ou menos Começa a secularização A reforma O humanismo Já estavam presentes ali Inácio então Dá uma resposta a tudo isso Os exercícios revelam O temperamento reflexível de Inácio A penitência é uma forma de viver Nos leva à temperança Nos fazem transparentes Santo Inácio vai dizer Deus está chamando Deus está chamando Precisamos ouvi-lo Então precisamos fazer Uma espiritualidade Segundo nos moldes de Santo Inácio Integral E uma espiritualidade integral Precisa rever As nossas antropologias Para crescermos Uma espiritualidade Eficiente e eficaz Tudo deve ser colocado Nas mãos da providência Inácio Acreditava e pregava A providência A maior exigência Da espiritualidade Ináciana É fazer a vontade De Deus E você Que nos acompanha Tem feito A vontade de Deus Você sabe Qual é a vontade De Deus Amar a Deus Sobre todas as coisas E amar a Deus Através de todas as coisas Vai dizer um grande expoente O Libânio Busca ordenar os sentimentos As paixões Olha que espiritualidade profunda Espiritualidade Ináciana É aquela que busca Dar uma ordem Aos sentimentos As paixões E a desorientação existencial Santo Inácio Bebeu na patrística De modo especial Em Santo Agostinho É uma espiritualidade Que nos coloca De frente É uma espiritualidade Desafiadora O princípio Da espiritualidade Ináciana É Jesus Cristo Não existe Experiência De Deus Que não passa Pelo meu interior Não existe Experiência De Deus Que não passa Pela minha experiência Profunda É uma espiritualidade Oracional Essa é a espiritualidade De Santo Inácio De Loyola Temos também A escola franciscana Juntamente Especulativa E afetiva Parte do amor A Jesus crucificado Para fazer amar E praticar Alegremente As virtudes Sobretudo A virtude Da pobreza O grande mentor Teórico Da mística Franciscana Foi São Boaventura Em 1221 E 1274 São Boaventura É que vai trazer A beleza Dessa espiritualidade De São Francisco De Assis O amor A pobreza O amor As pequenas coisas O amor A simplicidade O amor A Jesus Cristo Nós vamos encontrar Também A escola Salesiana Que tem como ponto Central O amor Tem como ponto Central A educação Trazendo essas Espiritualidades Para os nossos dias Nós percebemos Que elas não ficaram Anacrônicas Porque o Espírito Santo Quem as conduziu E você Meu irmão Como que está Na sua vida espiritual Você tem um mestre espiritual Tem um orientador espiritual Está fazendo o caminho De espiritualidade Este programa É patrocinado Pela loja Catedral Artigos Religiosos Aqui da cidade De Juiz de Fora Amanhã Nós vamos dar continuidade Falando sobre a espiritualidade Do leigo Levando em conta E a festa Que se aproxima Do Cristo Rei Terminando assim O ano litúrgico O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Amém